A presidenta Dilma Rousseff chega hoje à noite em Cartagena das Índias, na Colômbia, para participar da Sexta Cúpula das Américas. Por telefone, a repórter Daniela Almeida tem as informações. A presidenta Dilma Rousseff tem a chegada prevista para as 10h30 da noite de hoje, no horário de Cartagena das Índias, meia-noite e 30h no horário oficial do Brasil. Na manhã deste sábado, a presidenta vai participar, junto com os presidentes da Colômbia, Juan Manuel Santos, e dos Estados Unidos, Barack Obama, do painel Comércio e Investimentos, do Foro Empresarial das Américas. O objetivo é criar um espaço de diálogo entre os líderes empresariais das três Américas e analisar oportunidades de comércio e previsões de desenvolvimento. Ao meio-dia de sábado, acontece a cerimônia de abertura da Sexta Cúpula das Américas. Na parte da tarde, os chefes de Estado vão participar da sessão plenária. O último compromisso da presidenta amanhã é um jantar oferecido pelo presidente da Colômbia a todos os chefes de governo. De Cartagena das Índias, na Colômbia, Daniela Almeida, para o NBR Notícias. De Cartagena das Índias, na Colômbia, Daniela Almeida, para o NBR Notícias. De Cartagena das Índias, na Colômbia, Daniela Almeida, para o NBR Notícias.